Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitura Espírita. No vídeo de hoje eu vou te indicar três livros espíritas que têm histórias leves, aconchegantes, que dão, assim, uma aquecidinha no coração, sabe? Histórias gostosas de ler. E aí, antes de você ver esse vídeo, já comenta aqui nos comentários qual romance espírita você me indica que seja leve. E por leve eu quero dizer, gente, sem muita tragédia na história. Sem tragédia, sem história pesada, sem ninguém matando ninguém, entendeu? Porque eu sou assim, gente, eu gosto de histórias felizes, finais felizes, histórias levinhas. Bom, antes da gente entrar no vídeo, então, já curte o vídeo, que assim você me ajuda muito. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Me segue lá no Instagram, que é arroba leitura.espírita. Os livros que eu vou indicar pra vocês hoje, eu vou apenas comentar um pouco sobre a história deles, porque esse não é um vídeo de resenha, né? Porque um vídeo de resenha, pra quem já me segue aqui sabe que as minhas resenhas são um pouco longas, né? Costumam ter uns 15, 16, 20 minutos. Então, não tem como eu fazer uma resenha nesse vídeo. Somente um livro dessa lista tem resenha aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você assistir depois que assistir esse vídeo, tá? Bom, o primeiro livro que eu vou indicar pra vocês é o livro Lágrimas de Outono, da autora Amanda Bonatti, da editora Coerência. Ai, gente, esse livro é tão gostoso de ler. E os personagens, assim, me deixaram com saudade. Eu sempre tenho saudade dos personagens dessa história. Eu sempre tenho saudade dessa história. Quero muito releer esse livro. Eu acho que eu li ele deve ter uns dois anos ou mais, uns três anos. Então, eu sempre tenho saudade, eu sempre tenho vontade de voltar nessa leitura novamente e relembrar desses personagens. E, assim, esse livro tem uma história que aquece o coração. E por que eu acho que a história desse livro aquece o coração? Porque a gente vai acompanhar uma personagem aqui desde a sua infância, que é um pouco triste no começo, mas a história dela é linda, né? A gente vê a infância, depois vê ela crescendo, acompanhando a adolescência, até a sua vida adulta. Então, a gente vai acompanhando ela a conseguir o seu emprego, conseguindo a sua casa. Gente, e eu achei isso, assim, tão maravilhoso, ver o crescimento dessa personagem, sabe? A personagem dessa história, na sua infância, ela acaba perdendo a mãe muito cedo. E aí tem um momento na história que ela briga com Deus. Mas a gente vai acompanhando, como eu falei pra vocês, a vida dela, até ela se tornar uma adulta. E, assim, é maravilhosa essa história. Apesar, né, tipo, como eu falei com vocês, ela perder a mãe dela no começo, essa parte é triste, mas não é, assim, aquele livro que corta seu coração, não, tá? Não corta o coração, porque depois é tudo lindo, maravilhoso. Não tem vídeo sobre esse livro aqui no meu canal, mas eu vou fazer a releitura dele e vou trazer um vídeo com certeza. É porque quando eu li esse livro, eu não tinha um canal ainda. Bom, o segundo livro que eu vou indicar pra vocês é este daqui, olha só. Peregrinação, história sobre aborto, consciência e reparação, de Ângelo Dias, pelo espírito Carlos Henrique, da editora Fego. Caiu um papel aqui do livro, né, que era um papel que eu escrevi quando eu tava lendo. Mas esse livro já tem vídeo aqui no meu canal, já fiz uma resenha dele. E apesar de tratar sobre o tema aborto, como eu li aqui pra vocês, esse livro trata sobre esse tema de uma forma bem leve. Aqui nós vamos conhecer a história de uma jornalista que estava tentando engravidar. E ela também estava trabalhando, se preparando para participar de um evento em Dubai, onde estariam presentes várias nações e eles iriam discutir, conversar sobre as políticas públicas de saúde. E ela estava ali lendo alguns artigos dos palestrantes, quando ela se depara com dois artigos que falavam sobre o aborto. Como eu falei com vocês, apesar de tratar sobre esse tema, o livro é bem leve. O autor, quando ele vai descrever as cenas, ele descreve as cenas de forma muito aconchegante. Eu gostei muito disso nesse livro. Pra você saber mais sobre essa história, eu indico muito você assistir o meu vídeo, que já está aqui, vou deixar o link aqui embaixo na caixa de descrição. Esse livro vai tratar muito sobre autoconhecimento, auto-perdão, sobre como nunca estamos sozinhos, sempre temos ajuda. Então, indico bastante a leitura desse livro. O terceiro livro também não tem vídeo aqui no canal, que é o livro Além da Cidade dos Ventos, de Tânio Oliveira, inspirado pelo Espírito Eugênio, da editora Lorenz. É um livro que não dá vontade de parar de ler, porque a gente quer saber o final da história, quer saber o que vai acontecer, porque a história é bem emocionante. Aqui nós vamos conhecer a história de duas almas afins, ligadas por muitas encarnações e muitos dramas também, devido ao forte sentimento que sentiam uma pela outra. Mas, por elas não saberem equilibrar sentimento e dever, essas duas almas acabam machucando muitos corações. Então, a gente vai conhecer a história de Mariane, que estava intrigada com alguns sonhos que ela andava tendo. O seu marido estava trabalhando em Chicago e ela estava no Brasil e ela estava meio que enrolando para ir até Chicago, porque ela sentia algo estranho em relação a Chicago, sabe? Ela não tinha um pressentimento bom sobre o que ela iria encontrar em Chicago. Mas a Mariane tem a sua avó, que se chama Raquel, que era uma médium, e Raquel vai ajudar muito Mariane a entender o que está acontecendo e o que vai acontecer nessa história. O que será que tem em Chicago, gente? A história é bem leve e é muito legal também que nesse livro eles ligam alguns acontecimentos da história com a teoria da doutrina espírita. Então, eles vão explicando conceitos da doutrina espírita, enquanto narra também a história. Já falei dos três, gente? Meu Deus, passou rápido. Bom, agora eu quero saber de você. Você já leu algum desses? Ou você conhece algum romance espírita que seja leve também? Se você conhecer, comenta aqui embaixo, porque eu quero ler esse romance que seja leve, porque eu preciso de romances leves. Sem tragédia, tá, gente? Me indica aqui, porque eu vou ler a sua indicação. Bom, muito obrigada mais uma vez por estar aqui comigo, por assistir os vídeos, estar aqui no canal, comentar. Agradeço muito e eu também te espero no próximo vídeo do canal. Até mais!